Bom, boa tarde turminha do terceiro ano C, hoje nós vamos ter aula de matemática e o assunto da nossa aula é horas e minutos, tá gente? Também nós vamos falar um pouco também do material dourado, quantidade e números, tá? Então, hoje nós vamos falar, nesse momento, nós vamos trabalhar horas e minutos. Também vamos utilizar, além da apostila, o livro de atividades. Antes de entrarmos na apostila, o Tia Ramírez quer relembrar alguns conteúdos sobre horas. Lembrando, gente, que a hora, ela pode ser falada de duas maneiras, né? Por exemplo, um exemplo aqui, ó. Duas horas e quantos minutos? Cinquenta, não é isso? Duas horas e cinquenta. Isso aqui, eu posso falar duas horas e cinquenta se for num período da manhã, um exemplo, né? Num período da manhã, duas horas e cinquenta. Mas se eu quero falar duas horas e cinquenta, num período da tarde, em outro período, eu tenho que colocar essa palavra. À tarde, tá? Duas horas e cinquenta. Duas horas e cinquenta da tarde. Por quê? Porque se eu falar duas horas e cinquenta, a pessoa pode imaginar. Será que é da tarde ou da manhã, da madrugada? Um exemplo. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu vou fazer uma festa e convidei as minhas colegas, a tia Fabiana e a tia Michelle. Então, o que acontece nessa festa? Para elas poderem participar, elas precisam saber o endereço e o horário da festa, né? Aí eu coloquei bonitinho no convite o endereço e coloquei um horário lá. Eu coloquei assim, ó, espero você, Michelle, às sete horas para comemorar o meu aniversário. E também coloquei no convite da tia Fabiana. Fabiana, te espero às sete horas. Olha o que pode acontecer. Michelle pode chegar sete horas da manhã. Então, Michelle foi para a festa sete horas da manhã. Ela chegou lá no endereço que eu dei e não encontrou ninguém, nem mesmo a tia Ramili, que era aniversariante. E aí, o que a tia Ramili pode ter errado no bilhete? Eu não coloquei, eu não especifiquei o período, se era às sete horas da manhã ou sete horas da noite. Mas, teria uma outra forma que não traria nenhum problema, que seria a tia Ramili colocar num convite. Te espero às dezenove horas. Ou seja, porque às dezenove horas, todo mundo sabe qual é o período que é das dezenove horas. Mas, como a tia Ramili colocou sete horas e não especificou se seria da manhã ou da noite, Então, Michelle chegou muito cedo na festa, né? Isso é um erro que não pode acontecer. Porque sete horas da manhã... Tranquilo. Mas, se eu quiser falar sete horas no período da noite, eu tenho que falar sete horas da noite. Tá bom? Outro exemplo. Uma hora da tarde, encontro vocês uma hora na porta da escola. Uma hora, tia? Uma hora da tarde ou uma hora da madrugada? Eu não especifiquei. Então, agora, se eu falar treze horas, todo mundo vai saber que é no período da tarde. Então, eu posso falar a hora de duas maneiras, né? Diferentes, mas eu tenho que especificar o período do dia. Olha aqui, que interessante. Uma hora da tarde é a mesma coisa que treze horas. Vocês sabem por quê? Porque doze... Porque se o ponteiro maior estiver no doze e o ponteiro menor no um, uma hora. Um mais doze é igual a treze. Se o ponteiro menor estiver no doze e o ponteiro maior estiver no doze, duas horas da tarde ou quatorze horas. Então, três horas da tarde, quinze horas. Quatro horas da tarde, dezesseis horas. Cinco horas da tarde, dezessete horas. É a mesma coisa. Porém, se eu quero falar cinco horas, eu tenho que especificar da tarde, tá? Dezoito horas. Seis horas. Tá? Então, vamos aqui. Aqui é o período das horas. Eu estou falando do ponteiro menor, porque o ponteiro menor marca as horas. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que a gente lê os minutos ou vê os minutos. Olha aqui. O ponteiro maior, quando ele está no doze, quando ele dá uma volta completa, tá gente? Uma volta completa significa que se passaram sessenta minutos, tá gente? Sessenta minutos. O ponteiro faz do doze ao doze. Agora, o ponteiro maior está no doze, cravadinho aqui. E ele anda um tracinho, passou-se um minuto. Cada tracinho desse equivale a um minuto. E aí, cada número aqui no relógio, também representa a quantidade de minutos. Vou mostrar aqui pra vocês. Do doze ao primeiro tracinho, um minuto. Do doze ao segundo tracinho, dois minutos. Três minutos, quatro minutos. E chegou no número um, cinco minutos. O relógio, ler as horas, é a mesma coisa de aprender a multiplicação por cinco. Porque cada número aqui, multiplicado por cinco, vai dar esse valor. Olha aqui, ó. Um vezes cinco é igual a cinco. Então, no relógio de ponteiro, o número um equivale a cinco minutos. O número dois equivale a dez minutos. O número três equivale a quinze minutos. Ou seja, no relógio de ponteiro, eu conto de cinco em cinco minutos. Tá, gente? Então, vamos aqui. Outra coisa que a Tia Ramílio quer falar. O ponteiro menor, não é isso? Ele anda mais lento do que o ponteiro maior. O ponteiro maior, que é o ponteiro dos minutos, anda mais rápido do que o ponteiro menor. Ó, o ponteiro menor leva sessenta minutos pra mudar, né, do doze ao doze, não é isso? Já o ponteiro menor leva sessenta minutos pra mudar de um número para o outro, tá bom? Então, continuando aqui. Agora sim, nós vamos entrar na postila de matemática, na página vinte e quatro. Observe, quando o ponteiro dos minutos, partindo do doze, se desloca até um, passam-se cinco minutos. Olha aqui, ó. Ele estaria aqui no doze, saiu do doze e veio para o um. Cinco minutos. Por quê? Um vezes cinco é igual a cinco, tá, gente? Ou seja, o número um representa cinco. E depois nós vamos contando de cinco em cinco. Tá? Número cinco agora, na página vinte e quatro. Observe o movimento dos ponteiros das horas e dos minutos para percorrer quinze minutos. Olha como acontece. Primeiro, aqui tem dez horas. Dez horas é uma hora exata. O que seria uma hora exata? Uma hora exata é uma hora cem minutos, tá, gente? Aí, o ponteiro menor continuou no dez e o ponteiro maior andou. Andou mais um número e o número é um. Quantos minutos? Cinco minutos. Agora, dez horas e dez minutos. O ponteiro menor está no dez e o ponteiro maior está no dois. Por quê? O dois representa dez minutos. Agora, dez horas e quinze minutos. O ponteiro menor está no dez e o ponteiro maior no três, que equivale a quinze minutos. Bom, então, aqui tem uma representação da hora exata a dez horas, né, até dez horas e quinze minutos, tá? Até o momento, alguém teve dúvida? Levanta a mãozinha. Quem está com dúvidas sobre horas? Por quê, gente? Quando o ponteiro maior estiver aqui no um, não significa que são três horas e um minuto, não. O número um, ele representa cinco minutos no relógio de ponteiro, tá bom? O número dois representa dez minutos. Por quê? Cada tracinho desse aqui conta como um minuto. Então, se chegou até o número um, cinco minutos. Passaram-se cinco tracinhos desses aqui. Então, continuando. Enquanto o ponteiro maior se movimenta, o menor também se movimenta. O ponteiro menor anda mais devagar do que o maior. Enquanto o ponteiro dos minutos leva uma hora para sair do número doze e completar a volta toda, o ponteiro das horas sai de um número e vai até o próximo, como a Tia Ramili falou, tá? O ponteiro menor, ele leva o mesmo tempo que o ponteiro maior. O ponteiro maior, começando no doze e chegando ao doze novamente, sessenta minutos. O ponteiro menor está no dois, vai chegar até o três, sessenta minutos, tá, gente? Demora esse período aí. Agora, contando de cinco em cinco, quantos minutos o ponteiro maior leva para ir do número doze até letra A? para chegar novamente no doze. Então, alguém gostaria de responder? Levanta a mãozinha, por favor. Gabriel Oliveira. Sessenta minutos. Quanto? Repete para a tia. Sessenta minutos. Ótimo, show, arrasou, parabéns. Sessenta minutos é o tempo que o ponteiro maior leva. Saindo do doze para chegar no doze novamente. Parabéns. Agora, contando de cinco em cinco, quantos minutos o ponteiro maior leva para ir do número doze até o onze? Deixa eu ver aqui quem gostaria de responder. Levanta a mãozinha. Daiane, por favor, liga seu microfone. Ô, tia, eu vou falar, tá? O cara esquece daqui, eu não estou na frente da minha mãe, tá? Eu vou botar meu nome aqui. Miguel, você gostaria de responder? Cinquenta e cinco. Muito bem, Miguel, parabéns. Isso mesmo, cinquenta e cinco minutos. Ótimo. Continuando. Agora, esse aqui. Esse aqui tem que prestar bem atenção, porque pode confundir que horas os relógios estão marcando. Letra A. Observe, gente. Lembra que cada número representa uma quantidade de minutos? Já está aqui a colinha aqui, ó. O um representa cinco minutos, o dois, dez minutos, o três, quinze minutos. Então, já tem a representação aqui da quantidade de minutos que cada número representa. Agora, eu quero mostrar para vocês com relação ao ponteiro menor. Observe, gente, que o ponteiro menor, ele está entre o dois e o três, tá, gente? Então, significa que ele não chegou ainda às três horas da tarde. Quando o ponteiro menor estiver, ó, do doze até o seis, entre um número e o outro, a hora que vai acontecer, né, a hora que está, no caso, é a hora de cima, é o número de cima. Já no caso, do seis ao doze, a hora que vai estar marcando é a hora de baixo, tá? Então, vou mostrar para vocês. Aqui está um exemplo, ó. O ponteiro menor está entre o dois e o três, tá? Então, a hora que eu vou falar é a hora de cima. No caso, duas horas. Agora, quem gostaria de responder que horas está marcando esse relógio? Levanta a mãozinha. Lembrando que tem que falar. Alguém ainda que não participou. Que ainda não participou e gostaria de participar. Alguém que não participou, gostaria de participar. Miguel, quer falar novamente? Então, vou liberar, tá? As pessoas que estão participando. Pode falar, Miguel. 14 e 25. 14 e 25, muito bem. Então, são 2 e 25. E nesse período, eu poderia falar 2 e 25 da madrugada ou da manhã. E 14 e 25, não é isso? Que seria o período da tarde. Muito bem. Agora, letra B. Olha aqui o exemplo que a Tia Ramírez falou para vocês. Desse lado aqui, do 12 ao 6, o ponteiro menor, A hora que eu vou falar é a hora do número de cima. No caso aqui, olha aqui, do 12 ao 6, A hora que eu vou falar é o número de baixo, tá, gente? Então, vamos lá. Quem gostaria de falar que horas está marcando aqui? No período da manhã e no período da tarde. Gabriel, por favor, liga seu microfone. No período da manhã, 9 horas e 20 minutos. E no período da noite, 21 horas e 20 minutos. Show! Arrasou! Parabéns! Muito bom, hein? Agora, letra C. Quem gostaria de falar? Olha aqui o exemplo que a Tia Ramírez falou. O ponteiro está entre o 11 e o 12, Mas ele está do lado do 6 ao 12, né? Do lado, no caso, esquerdo, não é isso? Então, do lado direito eu falo o número de cima. Do lado esquerdo eu falo a hora do número de baixo. Não é isso? Então, quem gostaria de falar, levanta a mãozinha e liga o microfone. Gabriel, pode falar. No período da manhã, 11 horas e 40 minutos. E no período da tarde, da noite, 23 horas e 40 minutos. Show! Arrasou! Parabéns! Isso mesmo! Adorei! Gente, a turma da Tia Michelle, ó, muito bom, hein? Então, agora vamos para a letra D. Quem não participou ainda e quer participar? Rafael! Pode falar, Rafael! Liga seu microfone e fala para a Tia Ramírez. 4 horas e 35 minutos e 16 horas e 35 minutos. Arrasou! Parabéns! Ó, vocês estão ótimos, tá? Meus parabéns! Estou muito feliz! Continuando agora. Número 7. Felipe faz aulas de tênis duas vezes por semana. Letra A. A aula iniciou às 10 horas e 15 minutos e terminou às 11 horas e 10 minutos. Lembrando, gente, que para dar uma hora em que iniciou a aula e que terminou, teria que começar às 10 horas e 15 minutos. E terminar às 11 horas e 15 minutos. Mas, aqui, não foi o caso. A aula começou às 10 horas e 15 minutos e terminou às 11 horas e 10 minutos. No primeiro pontinho aqui, diz assim, marque nos relógios esses horários. Então, eu vou perguntar para vocês, aqui nós vamos marcar 10 e 15 e aqui nós vamos marcar 11 e 10. Aqui eu vou perguntar para vocês, o ponteiro menor, para marcar 10 e 15, precisa estar em que número? E o ponteiro maior, precisa estar em que número? Levanta a mãozinha quem gostaria de responder. Alguém que ainda não participou. Pode falar. Para marcar 10 e 15, em que número o ponteiro menor vai estar? Em que número o ponteiro maior vai estar também? Rafael, pode falar novamente. O ponteiro pequeno vai ficar no número 10 e o grande no número 4. O grande no número? O grande no número 4. O número 4, ele representa quantos minutos? 20. E aqui, a gente quer marcar 10 e 15. Então, em que número o ponteiro maior deve ficar? O 3. Show! Muito bem! É assim mesmo. Agora, outra pessoa para falar em que número o ponteiro menor vai ficar e em que número o ponteiro maior vai ficar para formar o horário 11 e 10. A hora 11 e 10. Miguel, por favor, liga o microfone. O ponteiro menor no 2 e o maior no 11. O ponteiro menor aonde? No 11. E o ponteiro maior? No 2. Muito bem, parabéns! Isso mesmo! A gente, às vezes, dá uma balanceada, mas a gente para e pensa novamente. E é isso mesmo. Eles acertaram. Olha aqui, ó. 10 e 15. 11 e 10. Está vendo? Agora, letra B. Quanto tempo de duração teve essa aula? Lembrando que para ter 60 minutos, a aula precisaria ter terminado às 11 e 15. Mas não aconteceu isso. Aconteceu que a aula terminou às 11 e 10. Agora, Miguel, por favor. Miguel que levantou. Gabriel, Gabriel, liga seu microfone. A aula teve 55 minutos. Ótimo! Parabéns! Arrasou! Vamos lá! Página 25 agora. Você sabia que há um instrumento para marcar o tempo em segundos? O instrumento é o cronômetro. Quando o ponteiro vermelho dos segundos dá uma volta completa, saindo de 60 e retornando a ele, passou um minuto. Você encontra o cronômetro nos aparelhos celulares. Lá, eles são digitais. Você acha que um segundo é pouco tempo? É ou não é? Enquanto nós piscamos os olhos, alguns beija-flores conseguem dar 80 batidas de asas. Então, vamos lá. Número 8. Agora, nós vamos fazer uma brincadeira. Tá? O que se consegue fazer em 50 segundos? Pegue uma folha de papel e um lápis. O professor vai marcar o tempo. Quando ele der o sinal, escreva de um em um, começando de mil até ele avisar para parar. Em que número você parou? Então, vamos lá, gente. Escreva aí o número mil no papel. E quando eu falar já, vocês vão continuando a sequência. Mil e um, mil e dois, mil e três, mil e quatro, mil e cinco. E vocês vão continuar até a Tia Ramilho falar bem assim. Parou, acabou o tempo. Aí vocês vão parar. Tá? Você, eu não estou vendo. Mas vocês têm que ser sinceros com vocês mesmos. Tá? Então, vamos lá. Vou aqui cronometrar para vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Comecem. Tchau. 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 Bom, acabou o tempo. Cinquenta segundos. Acabou o tempo. Agora, levanta a mãozinha e fale para mim. Não vai dar para a Tia Ramilho perguntar de todo mundo. Mas alguém aqui não participou ainda. Fala para mim em que número parou? Daiane, por favor, fala para a Tia em que número você parou? Mil e dez. Mil e dez. Daiane, você acha que cinquenta segundos é muito ou pouco tempo? Muito. Muito? Muito bem. Muito. Então, segundo é uma das unidades de medida de tempo. Um minuto tem sessenta segundos. Tá? Para se ter uma hora, são necessários sessenta minutos. Para se ter um minuto, são necessários sessenta segundos. Então, continuando. Agora, vocês vão fechar a apostila. Vão pegar o livro de atividades. E vão abrir na página trinta e cinco. Então, vamos lá. Número cinco. Tia. Oi. Eu já tinha feito essa atividade com a minha mãe. Ok. Então, agora você vai conferir. Tá bom? Então, vamos lá. Número cinco. Andressa e do... Tia. Lembrando, gente, que para falar precisa levantar a mãozinha. Tá bom? Vamos lá. Andressa e Bruno criaram um jogo em que um dos participantes deve escolher um número e o outro deve fazer perguntas para descobrir o número escolhido. Letra A. Andressa pensou no número 1.927. Leia as perguntas que Bruno fez e pinte somente aquela em que a resposta é sim. Então, nós vamos analisar. O número é 1.927. Tia Ramílio vai ler as conversas dos balões. E vocês vão me dizendo se sim ou não. Tá? Então, levanta a mãozinha. Quem gostaria de participar dessa atividade? Levanta a mãozinha quem gostaria de participar dessa atividade. Então, vou continuar. Então, o número é 1.927. Nesse número, o primeiro balão, o algarismo 9 vale 900? Ou seja, 900 unidades? Então, o 9 que representa quantas unidades? 900? Sim ou não? Alguém gostaria de responder? Vitória, por favor, fala para a tia. Sim. Sim. Então, vou marcar aqui um X. Observe que eu marquei um X aqui, ó. Vitória, não desliga agora, não. O número 1.927 é o antecessor de 1.928? O número 1.927 vem antes de 1.928? Sim. Muito bem. Agora, Vitória, tem o algarismo 7 nas ordens das unidades de milhar? O número 1.927 tem o algarismo 7 na ordem da unidade de milhar? Não. Não. Muito obrigada, Vitória. Parabéns. Então, gente, não tem o número 7 na unidade de milhar. O número que está no número 1.927, o algarismo é o 1 que está na unidade de milhar. Escreva por extenso o número escolhido por Andressa. Então, olha só. Por extenso, quando pede para escrever por extenso, é escrever esse número com palavras, tá? Então, esse número 1.927, ele pode ser lido, pode ser escrito de duas maneiras. 1.927 ou 1.927, tá? Continuando. Agora, letra B. Bruno pensou no número 2.020. Leia as perguntas que Andressa fez e pede somente aquela em que a resposta é sim, tá bom? Então, alguém gostaria de participar? Alguém ainda que não participou? Vou contar até três, hein? Um. Alguém quer participar? Um e meio. Dois. Cadê o terceiro ano C? Então, vamos lá, hein, gente? Emanuele! Eu sabia que tinha alguém que iria participar. Emanuele, fala para a tia Rami. 2020 é maior que 2002? Fala para a tia, Emanuele. Liga o microfone. 2020 é maior que 2002? Vamos ver aqui se é maior. Sim, o número 2020 é maior que o número 2002, tá? Agora, o número 2020 é o resultado de 20 mais 20? Alguém gostaria de responder? Sofia, fala para a tia. Liga o microfone. Liga o microfone. Sim. 2020 é o resultado de 20 mais 20? 20 mais 20 é igual a 40. Não. 20 mais 20 não é o resultado, tá, gente? Então, vamos lá. 2020 é o sucessor de 2021? É o sucessor? Não, não é. Por quê? O sucessor de 2020, de 2020, que é 2021, tá? 2021 não é o sucessor de 2021. Ao contrário, tá? É 2021 que é o sucessor de 2020. Ele vem depois que 2020. 2021 vem depois que 2020, tá, gente? Então, continuando. Escreva por extenso o número escolhido por Bruno. Então, eu não quero que vocês esqueçam. Escrever por extenso é escrever o número com palavras, utilizando as letrinhas, não os números, tá? Então, escreva por extenso o número escolhido por Bruno. 2020. Alguém teve dúvida nessa atividade? Levanta a mãozinha. Então, continuando aqui. Letra C. Recorte as peças do material dourado da aba e cole-as, completando a quantidade que falta para formar o número pensado pelas crianças. Andressa, ela pensou no número 1.927. E ela já tem aqui, de material dourado, olha aqui. Ela tem uma barrinha, duas placas e sete unidades. Então, ela tem aqui 217. Quantas peças do material dourado faltam para completar 1.927? Então, eu vou pedir que alguém que queira participar, levante a mãozinha para estar respondendo o que a Tia Ramírez vai perguntar. Levanta a mãozinha quem quer participar. Rafael, vamos lá, Rafael. Liga o microfone. Ligou, Rafael? Rafael, observe que aqui tem duas placas, não é isso? Sim. E aqui tem uma barrinha e sete unidades. Agora, a gente quer montar com material dourado o número 1.927. Então, quantos cubos grandes? Eu preciso para colocar aí. Cubo grande. Cubo grande nenhum. Cubo grande é o mínimo. Não, nenhum. Nenhum? Vamos lá. O número, Rafael, é 1.927. Eu quero completar com material dourado que está faltando para formar esse número aqui, ó. 1.927. Então, faltam quantas peças de material dourado? Aí, eu estou perguntando para você. Cubo grande. Cubo grande, ele representa 1.000, que é unidade milhar. Precisa-se de quantos? 1. 1. Muito bem. Aqui, eu já tenho duas placas. Eu vou precisar de... Quantas placas para formar 900? Mais quantas placas aqui? Mais 7. Muito bem. Aqui, eu já tenho uma barrinha. Eu vou precisar de quantas mais? Mais uma. Muito bem, parabéns. Aqui, ó. Um cubo grande, 7 placas, mais uma barrinha. Então, ó. 1.000, mais 9 placas, 1.900. Mais 20, 1.920. Mais 7, 1.927. Obrigada, parabéns. Então, vamos lá. Agora, é a vez do Bruno. O número do Bruno, o número escolhido por ele, é 2020. E já tem aqui um cubo grande, que é a unidade de milhar. Já tem uma unidade de milhar. Então, aqui, 2020. Alguém gostaria de responder? Quantas unidades de milhar? Davi Bacelar, fala para mim. Quantos cubos faltam para formar 2020? E quantas barras? Um cubo e uma barra. Um cubo grande. Tem que falar cubo grande. Porque o cubo grande representa unidade de milhar. Porque se falar cubo, a gente pode pensar em cubinhos, tá? Então, cubo grande e duas barras. Muito bem, parabéns, Davi. Agora, cole no espaço a seguir as peças do material dourado que sobraram. Então, nós já utilizamos as peças do material dourado para concluir o número 1.900 e... Deixa eu lembrar aqui. 27. E também para concluir o número 2020. Então, sobraram algumas placas, né? Sobraram alguns materiais. Então, agora, cole no espaço a seguir as peças do material dourado que sobraram. Alguém pode me falar quais são as peças do material dourado que sobraram? Levanta a mãozinha. Quem sabe me dizer? Dois cubos grandes. Três... Três barras. Três placas. Três placas e duas... E duas... E duas... Duas barras. Dezenas. Isso, né? Duas barras, duas dezenas. Muito bem. Então, essas peças representam que número? Você pode falar para a tia? Dois cubos grandes, três placas e duas dezenas. Duas barras. Emanuele, você quer falar que número é esse? Não. Então, vamos lá. 2.320, tá, gente? Foi o número que foi formado com o material dourado que sobrou, tá bom? Então, bom. Deixa eu falar com vocês aqui. Só um minutinho. Bom, terceiro ano. E aí, eu vou ir lá.